Santo do dia 21 de novembro, São Gelásio I. Nascido em Roma, Gelásio era de origem africana, culto, inteligente e dotado de personalidade forte. Cristão fervoroso, era conselheiro papal. Em 492, ele foi eleito para assumir a cátedra de Pedro, mas seu pontificado foi muito conturbado por causa de problemas políticos. Papa Gelásio lutou para a manutenção da doutrina, enfrentando heresias como o pelagianismo. Foi o primeiro pontífice a expressar a máxima autoridade do bispo de Roma sobre toda a igreja. Deixou isso claro em uma carta na qual se faz uma nítida distinção entre poder político e poder religioso. Organizou e presidiu o sínodo de 494, no qual foi aprovada a grande renovação litúrgica da igreja. Assim, ele instituiu o sacramentário gelasiano para informalizar as funções e ritos das várias igrejas. Trata-se do decreto que levou o seu nome, contendo cerca de 50 prefácios litúrgicos. Uma coletânea de orações para recitar durante a missa. Papa Gelásio I viveu em oração e insistia que seus clérigos fizessem o mesmo. Por sua caridade, foi chamado Papa dos Pobres. Morreu em 21 de novembro de 496 em Roma. Papa Gelásio I, rogai por nós. Amém.